Eu hoje amanheci cantando, flutuando, dando bom dia pro sol Acordei com você, perfume de buquê, sou seu beijador Você é o meu girassol Bom dia, todo dia, hoje tem café na cama Pensei que não ia chegar o fim de semana Esperei tanto pra te ver, perdi pro tempo tomei Até você chegar, agora peço pra ele parar Vamos fazer desse lugar, nosso céu particular Deixa o povo perguntar, onde será que a gente tava nos fazer desse lugar Nosso céu particular, porque o melhor lugar é onde você está Bom dia Bom dia, todo dia, hoje tem café na cama Pensei que não ia chegar o fim de semana Esperei tanto pra te ver, perdi pro tempo tomei Até você chegar, agora peço pra ele parar Vamos fazer desse lugar, nosso céu particular Deixa o povo perguntar, onde será que a gente tá Vamos fazer desse lugar Tchau